Hoje eu coloquei uma camisa amarela para contrastar com o meu slide azul. Na verdade, essa é uma escolha temática, porque hoje eu vou falar sobre exceções. O meu nome é André e esta aula faz parte do curso de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando na Unicamp. E nessa aula especificamente eu vou falar como Java trata exceções. Eu estou imaginando que você assistiu meus vídeos anteriores ou então que você já sabe Java para continuar esse curso. Bom, então o que é uma exceção? Então eu vou dar definição do Java apesar de que isso pode ser expandido para outras linguagens de programação. Então as exceções elas são um mecanismo que as linguagens de programação usam para tratar condições excepcionais, eventos excepcionais ou erros. E aí vem a questão, por que eu vou querer tratar esse tipo de coisa? Por que uma linguagem de programação me dá recursos específicos para tratar isso? Eu gosto dessa citação aqui que é muito importante quando você pensa que você está desenvolvendo um software e você imagina que eu quero desenvolver ele em partes ou em pedaços como componentes que eu já falei em vídeos anteriores. E aí nesse livro o Zyperk fala, um sistema de componentes é tão robusto quanto o seu componente menos robusto. E isso é muito interessante, porque quando você desenvolve um sistema complexo com vários pedaços, se alguma coisa dá problema, se alguma coisa falha, você compromete o sistema inteiro. Então o controle de exceção é justamente um mecanismo que vai permitir que a gente tenha controle sobre cada parte, o que está acontecendo e tome decisões se alguma coisa inesperada acontecer. E a gente vai aprender como fazer isso nesse vídeo. Então o Java adota uma política que é adotada pelas linguagens de programação de objeto que eu conheço. E o que que é? A exceção ela é tratada como se fosse uma classe que tem objetos que você pode usar. Então a gente pode começar a estudar em mais detalhes a hierarquia das classes pré-existentes do Java, que é muito importante para a gente. Então o Java tem uma classe chamada object, que representa genericamente qualquer objeto, certo? E existe uma classe chamada throwable, né? que representa aqueles eventos, aquelas classes que podem disparar ou lançar algum tipo de coisa na execução do seu programa. Daqui a pouco vocês vão entender o que é esse lançar, né? E a gente está interessado especificamente nessa aqui, que é chamada de exception, tá? Então o que que é a classe exception? Objetos da classe exception são aqueles que indicam condições anormais, né? Quer dizer, aqui na verdade é assim, eu poderia usar exception para qualquer coisa que eu queria chamar a atenção, ou interromper o fluxo e chamar a atenção da aplicação para ela tratar de algum acontecimento, né? Usualmente isso está relacionado a condições anormais e erros, tá? Então, eu vou mostrar a exceção para vocês em duas dimensões. Primeiro, eu vou mostrar que o Java, ele tem várias exceções que pré-existem já, já vem com o Java, e a gente vai aprender a tratar elas. Depois eu vou mostrar como você cria o seu próprio clubinho de exceções, certo? Vamos lá. Então, quando... tem coisas que eu posso executar no Java que causam condições inesperadas ou anormais. E isso, eu posso criar então um bloco de código que monitora se isso está acontecendo e avisa ao Java o que que ele deve fazer se isso acontecer, tá certo? E esse bloco é chamado bloco try-catch, tá? Então, antes de começar a ver o try-catch, vamos imaginar um programa em que eu não tratei esse tipo de coisa. Eu vou imaginar um programa que tenha um erro. Para isso, eu vou trazer para vocês aqui o Eclipse, não é? Para quem vem acompanhando os meus vídeos, você consegue baixar isso no Java to Learn, certo? Que na descrição desse vídeo está comentado o Java to Learn. Aí dentro do Java to Learn, que é um repositório no GitHub, onde eu tenho meu código, eu tenho essa pasta aqui, né? No source PT, que é português, né? C03 Java, S03 exceção. E aqui eu tenho duas subpassas. A primeira é onde a gente vai ver as coisas básicas sobre exceção. E a primeira, eu tenho um aplicativo aqui, eu vou fazendo com vocês um passo a passo, para vocês aprenderem. E o que esse aplicativo faz? Ele pede um número, ele aqui é o teclado, né? Para quem não está acostumado, isso aqui é o teclado. Ele pede para você digitar um numerador, um número que vai ser o numerador, um outro número que vai ser o denominador. Aqui ele fecha o teclado, ele transforma isso que você digitou em inteiros, certo? E ele faz a divisão e mostra o resultado da divisão. É esse que o programa faz, né? O que pode acontecer errado? Vamos então dizer que eu rodo o programa aqui. Vamos botar primeiro certo, né? 4 dividido por 2. Ah, deu 2, deu tudo certo, né? Ah, fofinho. Mas vamos lá. Agora vamos botar assim, 4 dividido por 0. Não dá para fazer divisão por 0, né? Então o Java dispara uma exception, certo? Dizendo, olha, deu um problema aqui, né? E quando o Java faz isso, isso é o que a gente chama de um erro não tratado. Porque eu não coloquei nada para tratar o erro, certo? O Java interrompe o meu código. Ele para, dali para diante ele não faz mais nada, tá? Então não é uma condição que a gente queira, tá? Uma exceção não tratada nunca é uma coisa conveniente no nosso código, certo? Então vamos agora ver como é que se trata isso, ok? Então para tratar isso, a gente vai usar o famoso TryCat que eu mencionei aqui, tá? Então o TryCat, ele funciona assim. Eu coloco... Então, eu coloco o conjunto de instruções que eu quero monitorar dentro do Try, certo? E o Cat, eu vou dizer para ele o que ele vai monitorar, certo? E para isso eu vou ter que dar uma classe de exceção, que vocês vão entender daqui a pouco. E aí, tem uma variável. Você vai entender o seguinte, quando o Java gera uma exceção, gera um evento adverso, você lembra que eu tenho classes, na verdade, que representam as exceções. Então ele vai gerar um objeto dessa classe. E essa variável vai receber o objeto dessa classe, certo? Mas para que eu quero o objeto da classe de exceção? É porque esse objeto pode conter detalhes do erro. Mensagem de erro, quem foi que gerou erro. Eu posso ter vários detalhes sobre o erro. Os detalhes que eu quiser, na verdade. Podem estar dentro desse objeto e vão me ajudar no tratamento da exceção. O que fica dentro do bloco Cat é aquilo que você vai fazer se acontecer o erro ou a exceção, tá? Então, vamos ver isso no Eclipse de novo, tá? A gente vai ver, então, isso na prática, como é que funciona, né? Então, peraí. Ah, tá, ok. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui, então, agora a segunda versão. Em que eu coloquei um try-catch. Tá vendo aqui, olha. Então, vamos ver como é que ela tá aqui, né? Como é que ela tá funcionando. Eu tenho um try. Eu fiz a divisão, certo? Estão acompanhando aí? Eu queria ver se eu aumentava essa tela. Ah, ah. O Eclipse aumenta. Olha que legal. Então, eu fiz a divisão aqui. E eu tenho uma mensagem. Resultado da divisão. Eu quero que você preste atenção nisso. Aqui eu tenho o try, tá vendo? E aqui eu tenho o catch. E aqui, o que eu resolvi fazer? Aqui é Arithmetic Exception. Mas quem é Arithmetic Exception? Vamos ver quem é Arithmetic Exception. Então, olha só. Eu tenho aquela hierarquia que eu falei pra vocês. Então, eu tenho Object, Trowable Exception. E aqui eu tenho Runtime Exception, que é uma classe herdeira de Exception. Mais tarde, eu vou explicar pra vocês quem é essa Runtime Exception. Por enquanto, apenas entendam que existe essa hierarquia. E aí, embaixo de Runtime Exception, existe Arithmetic Exception. Que é uma classe que representa problemas aritméticos. Como é que eu sei essa hierarquia? Se você for na documentação do Java, que é o Javadox, você vai encontrar esse tipo de hierarquia documentada. E explorando esse tipo de hierarquia, vai ser possível explorar algumas coisas interessantes que eu vou mostrar mais pra frente sobre como explorar hierarquias. Tá certo? Ok. Então, o que eu fiz aqui foi que eu capturei o Arithmetic Exception e aí gerei um erro. Eu vou rodar esse código agora e vocês vão ver aqui que eu vou digitar o 5, o 0 e aí ele vai mostrar assim erro, que é isso aqui, significa que ele entrou aqui e erro getMessage. Então, esse objeto, ele tem um método padrão chamado getMessage que vai retornar a mensagem de erro. que nesse caso, como vocês estão vendo lá, é esse divisão por zero. Divisão by zero. Note que toda vez que acontece uma exception, ele interrompe o fluxo de execução do programa. Então, ele fez essa instrução, mas não fez essa, tá? Porque ele aconteceu a exception aqui, nessa ocasião, ele pula pro catch. E tudo que estiver abaixo, ele não faz. Isso é um mecanismo pra você garantir a consistência do programa. Você deixa dentro desse bloco tudo o que deveria acontecer em conjunto, consistentemente. De tal maneira que, se acontecer o erro, ele pula, não faz nada daquilo e vai pro catch. E você tem que controlar isso bem, saber controlar isso bem. Então, porque a exception sempre se comporta assim. Mesmo que você não, por exemplo, aqui, olha. Não sei se vocês repararam, mas nesse aqui que não tem try catch, ele também não continuou o programa. Ele interrompeu, né? Então, se eu boto aqui 5 e 0, você vai ver que apareceu a exception, né? E ele não entrou nesse system out print line que vem depois. Ele interrompe o código no ponto que ele tá. A diferença é que, nesse caso, ele interrompe o código. Nesse caso, ele pula para o catch. Tá certo? É isso. Bom, a gente, então, agora vai explorar o seguinte. O que acontece se eu quiser tratar dois possíveis erros que acontecem simultaneamente? Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou digitar aqui 5 e a letra A ao invés do 0. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer a conversão, né? O parseInt, certo? E aí, ele vai dar um outro erro aqui, olha. Que é numberFormatException. Que não foi esse que eu tinha previsto aqui. Então, agora eu quero tratar dois erros, né? Aí você diz, André, você não poderia colocar um tryCatch para esse cara separado desse? Posso. Só que o problema é que eu gostaria que todo mundo estivesse dentro do mesmo tryCatch. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que, quando ele não consegue fazer a operação, ele pula para o catch. Então, eu queria que, em qualquer caso, ele não tentasse continuar o programa. Então, tudo devia estar dentro do mesmo bloco, certo? Então, o interessante é que eu coloque tudo dentro do mesmo tryCatch. Para fazer isso, eu vou ter que usar esse recurso aqui, em que eu posso colocar múltiplos catches um depois do outro e pegar as várias exceções. Então, por exemplo, e ele vai testar na ordem sempre, tá? E daqui a pouco você vai entender por que é importante a ordem. Então, olha esse caso aqui, olha. Aqui eu estou mostrando um exemplo de catch mais avançado, em que, além do erro, eu mostro uma mensagem minha. Valores válidos. Então, aqui é um, antes de mostrar aquilo, né? Eu estou mostrando uma forma de tratar erro, né? Como é que você faria se você quisesse que o programa ficasse repetindo até o cara digitar certo? Que é uma forma de tratar erro, né? Então, eu boto, enquanto eu crio uma variável booleana concluído, enquanto não for concluído, ele vai pedir os números. E ele dá o try. Se der erro, se der certo, ele vai dizer que concluído é true, né? Mas você lembra que, se der qualquer erro, ele vai pular para cá sem fazer o resto. Então, ele não vai dar concluído o true. E aí, você pode dar o erro e pede para o cara digitar novamente. Então, esse programa aqui, por exemplo, como é que ele vai funcionar? Ele vai pedir um número 5, 0. Aí, ele vai dizer, ah, valores inválidos, digite novamente. E ele vai ficar pedindo até eu acertar. Tá vendo? Então, isso aqui é só um exemplo de como tratar. Agora, aqui é o exemplo em que eu mostro para vocês dois cats. Eu posso colocar dois cats para o mesmo try, como você está vendo aqui. O primeiro cat é o number format exception. E o segundo cat é o arithmetic exception. Então, o number format exception também está lá na hierarquia. Aqui, você vai achar ele aqui. Está vendo? Number format exception. E também tem aqui a hierarquia dele. Certo? Aí, o que vai acontecer aqui? Se ele der esse erro, ele cai nesse primeiro. Se ele der esse erro, ele cai no segundo. Está certo? Aí, vamos lá. Então, se eu digitar 5 e 0, ele vai cair no primeiro exception. Se eu digitar 5 e 0, ele vai cair no segundo exception. Erro na conversão. Está vendo? Esse caiu no segundo exception, que tem uma mensagem dizendo um fala erro na conversão e o outro fala erro na conta. Está certo? Aí, você diz, André, às vezes, eu quero pegar um grupo de exceções todas e capturar no mesmo cat. Eu não queria ficar cat para cada uma delas, porque eu vou tratar todo aquele grupo ali da mesma maneira. Daí, você pode explorar um recurso que é a hierarquia. Certo? Então, se eu capturar uma exceção de uma super classe, ele também captura todas as herdeiras. Certo? Ele vai fazer isso. Então, você consegue explorar isso para, digamos assim, pegar grupos de erros que você queira fazer. Aí, então, eu vou mostrar um exemplo. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Depois eu explico isso. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Então, olha só o que eu fiz aqui. Por exemplo, eu dei um catch exception erro aqui. Está vendo? Então, exception é a classe mais alta. Não sei se vocês lembram. Todo mundo é herdeiro de exception. Então, isso aqui, gente. Eu sei que você vai ficar tentado a usar o brutal force sempre. Ah, vou botar exception, porque eu nem preciso pensar. Mas, tente não fazer isso. Porque isso significa qualquer coisa. E é muito bom você fazer um tratamento refinado do erro. Você saber que erro que está acontecendo e tratar refinadamente. Então, isso aqui é só ilustrativo. Tá, gente? Se você fizer isso, tanto o erro da divisão por zero, quanto o erro de colocar o A, vão cair no mesmo lugar, certo? Vão cair no mesmo lugar, porque ele é genérico. Você também pode colocar dois cats, certo? Ah, aqui não, mas eu queria mostrar. Deixa eu ver. É, bom. Esse aqui eu estou mostrando um exemplo em que dentro do catch eu testo se ele é instância de um ou instância de outro. Eu posso fazer isso também se eu quiser ter uma parte geral e depois ter uma outra parte que eu queira tratar especificamente. Então, eu testo se o objeto erro é a instância de uma classe específica. Tá? Ou eu posso também fazer assim, ó. Eu posso colocar um cat específico, number, format, exception, e um outro cat para pegar todo o resto, um outro erro, tá? Então, por exemplo, se eu fiz assim, né? Então, eu botei o number, format e o exception, né? Suponha que o cara digitou o 5 e o A. Ele não vai cair no number, format. Então, ele vai cair no erro genérico. Aliás, não. Desculpa. Não, o number format é o da conversão. Vamos dizer que eu faço a divisão por zero. Ele não vai cair no primeiro, que é o da conversão. Então, ele vai cair no outro erro, que é o genérico. Aqui você tem que tomar cuidado, porque ele avalia pela ordem, certo? Então, se você botar um genérico antes, ele vai cair no primeiro e nunca vai cair no segundo. O Java até dá um erro, nem deixa você fazer isso. Então, você tem que fazer sempre do mais específico para o mais genérico, tá? Legal. Então, a gente aprendeu bastante coisa sobre erro, né? Tem também o que a gente chama de finally. O que é o finally? O finally é um cara que você pode colocar depois do catch, certo? Que vão ser instruções que vão ser sempre executadas, tá? Eu vou deixar o finally para falar daqui a pouco. Vamos para frente. Então, olha só. Agora, eu quero mostrar para você como as exceções funcionam na pilha de chamadas. O que quer dizer isso? Eu quero que você entenda como é que o Java se comporta quando você está lá numa função, lá em algum lugar do seu programa, causa uma exceção e ele vai tentar ver se alguém resolve aquela exceção. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Imagina que eu tenho um programa main e esse programa chama essa função divide aqui, tá certo? E aí é a divide que causa a exceção e ela não tem trycatch. O que o Java vai fazer? O Java vai repassar a exception para o main. Então, o divide causou a exceção, mas ele não tratou. Então, ele vai voltar para cima, ele vai interromper o divide, vai voltar para quem chamou e dizer assim, você pode tratar a minha exceção? Se o main tratar a exceção, beleza, mas se ele não tratar, como não tem mais ninguém acima do main, o erro explode na tela, como eu já mostrei para vocês, tá certo? O outro caminho é se o divide tratar a exceção. Então, ele trata, isso fica aqui e aí o Java não repassa para quem está acima, né? Então, vamos ver esse cenário aqui, tá certo? Vamos ver esse cenário aqui. Então, aqui a gente vai ver que eu tenho a mesma divisão, certo? Só que agora eu coloquei a divisão dentro de uma função. Então, ele, o método, né? Então, ele vai chamar o método divide aqui, que vai fazer a divisão, certo? E eu vou causar o erro dentro do método. Aí, eu quero que você observe uma coisa curiosa quando eu fizer isso, tá? Então, eu vou rodar aqui 5 e 0, certo? Bom, ele deu o erro, você já esperava, só que aqui tem uma coisa interessante. Ele mostra para você aquele caminho de busca que eu falei. Ele deu o erro no divide e ele te diz, inclusive, qual foi a linha que ele deu o erro. A linha 30, tá? Ninguém tratou esse erro na linha 30 do divide. Então, ele repassou para cima, né? Porque eu falei, foi para o main agora. O main também não tratou na linha 22. Aí, ele explodiu na tela. Então, ele te mostra o caminho que ele fez de volta para ir tratando as exceções, tá certo? Aqui, eu estou mostrando um caso em que o main trata a exceção. Você pode fazer isso. Eu chamo o divide e o main tratou, tá certo? Isso aí é ok. Eu não preciso nem executar. Vai acontecer que nem do outro que você viu. Quando o divide gerar a exceção, ele repassa para o main. O main captura e trata. E aí, funciona normal. Ele vai tratar a exceção normalmente. Eu posso fazer isso. Então, o divide não tratou. Passou automaticamente para o main. O main tratou. Note que o divide, aqui, a chamada do divide está dentro do trycat, que é quem monitora. Tá? Outro cenário. É... É... Ah, não. Aqui não é outro cenário. Aqui é o mesmo cenário. Só que eu quero mostrar aqui o seguinte. Você pode, se você quiser, a sua própria aplicação pode dar um print stack trace. O print stack trace é... Você está tratando a exceção, só que ele mostra para você, se você quiser, esse caminho de chamada aqui. Ele mostra, aquele mesmo que aparece no erro, ele mostra para você quando você dá o print stack trace na tela. Tá? A diferença é que, quando você trata a exceção, ele continua o programa. Tá vendo que ele deu a continuação do programa aqui? Ele não interrompeu o programa. Tá? Só que eu consigo ver o meu erro na tela com o print stack trace. Bom, aqui a gente vai ter outro exemplo agora, em que eu posso, se eu quiser, declarar explicitamente, certo? Que o divide, ele gera o arithmetic exception. Esse trousse declara explicitamente que o divide, ele pode, ele não vai, se tiver um arithmetic exception, ele não vai tratar e ele vai repassar para cima. Por que que esse trousse é importante? Bom, esse trousse, ele é uma questão que você tem que prestar atenção, que é o seguinte. Tem erros que você é obrigado a tratar. Certo? Eu estou mostrando, por enquanto, erros que você não é obrigado a tratar. Tá? Mas tem erros que você é obrigado a tratar. Que erros são esses? Tá? Então, vamos olhar aqui na hierarquia. Tá? Vamos olhar aqui na hierarquia. É... Pera aí. Calma lá. Então, as exceções, elas são organizadas em checked e unchecked. Checked são aquelas exceções que você é obrigado a tratar. Então, você vai ser obrigado a dar um try-catch ou você vai repassar através do troll. Daqui a pouco a gente vai ver erros que você é obrigado a tratar. Unchecked, eles não precisam ser tratados. Mas, se você não tratar e ele acontecer, ele interrompe a execução do programa. Como é que eu controlo isso? Se a exceção for herdeira de runtime exception, ela é unchecked automaticamente. Tá? Se ela for herdeira de exception, ela é checked automaticamente. Tá? Então, esse troll que, nesse momento, parece não fazer muito efeito aqui, é o seguinte. Essa é uma declaração explícita de que divide, não está tratando arithmetic exception, está repassando para quem chamou. Certo? Isso serve como documentação, mas também serve para o cara que está chamando. Se isso aqui fosse checked, o Java ia obrigar o cara de cima a tratar a exceção. E a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então, vamos lá. Antes de a gente estudar o checked, eu quero falar do finally, tá? O que é o finally? O finally é o seguinte. Eu falei para vocês que quando acontece um cat, certo? Espera aí, deixa eu mostrar. É que isso aqui é uma coisa... Espera aí. Deixa eu mostrar com outro exemplo que eu acho que é melhor. Estou mudando algumas coisas da aula on the fly. Então, guarda o finally aí um pouquinho. A gente vai começar a trabalhar agora com check deceptions, tá? Para isso, você vai aprender agora... A gente vai tratar um exemplo, que é esse exemplo aqui, olha. Espera aí. Ah, isso aqui... Desculpa, gente, eu estou mudando a ordem, mas é porque eu acrescentei um novo material e aí tinham coisas que eu não tinha mostrado. Aqui eu estou mostrando um exemplo mais sofisticado, onde o main chama uma entrada que chama o divide, né? Eu acho que eu tenho, inclusive, esse exemplo aqui no Eclipse. Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo. É que... Aqui, ó. O main chama o imprime que chama o divide, tá vendo? Tá? E ali, eu só estou mostrando o seguinte. Se eu dividir 5, 0, quando aparecer a pilha, né? Vai aparecer o divide que não tratou, que passou para o imprime, que não tratou, que passou para o main. Tá vendo? E aí, então, é isso que eu queria mostrar. Aquela pilha que eu mostrei, ela pode ter assim. O main chama a entrada que chama o divide. Aqui está escrito entrada, lá está escrito imprime. Mas é a mesma coisa. Então, ele vai procurar o handler aqui no achou, porque não tem tricat, vem para cá, não achou porque não tem tricat, vem para cá, vai explodir o erro na tela porque ninguém tratou, certo? Vamos imaginar, eu posso botar o tricat em qualquer ponto do caminho. Por exemplo, esse cara do meio pode ter o tricat, tá certo? Então, o exemplo que eu vou mostrar aqui no Eclipse é justamente esse, né? Eu posso ter um exemplo aqui em que o cara do meio, que é esse imprime, tá? Não é esse aqui ainda? Eu não lembro bem. Esse cara do meio aqui... Ah, não está mostrando aqui, né? Olha, estranho, hein? Eu achava que eu tinha colocado em algum lugar o tricat aqui no meio. Teoricamente, seria esse cara aqui. Mas eu estou vendo que não é ele. É, eu estou achando os dois iguais aqui, né? Não estou vendo diferença. Mas se esse cara tiver tricat, esse cara do meio, né? Ele trata o erro e não repassa para cima. Ou seja, em qualquer ponto do processo, eu posso tratar o erro e repassar, ao invés de repassar para cima, tá? Era só isso que eu queria que vocês entendessem nessa parte aqui. Agora, eu quero retomar um exemplo de componentes, que é um exemplo que eu mostrei para vocês quando eu falei... Lá atrás eu falei sobre componentes de software, né? E quando eu falei sobre componentes de software, eu mostrei um exemplo de dois componentes. Um era um gráfico, né? E o outro era uma progressão geométrica. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Aí eu criei os dois componentes, eu conectei os dois componentes. E aí eu mostrei uma animação mostrando, eu chamo o método plot, que está nessa interface iChart aqui. Ela vai... Esse plot vai fazer o quê? Ele vai... pedir para o outro componente, que gera uma sequência de números, para gerar uma sequência, né? E ele vai plotando essa sequência. Então, ele vai pedindo o primeiro, o próximo, o próximo. Eu estou passando rápido, porque eu só estou repassando. Então, basicamente, ele pede o primeiro. Aí o componente entrega o primeiro número, né? Aí ele plota. Aí ele fala o segundo. Aí plota o segundo número, e assim por diante, tá? Agora, eu quero imaginar com vocês o seguinte. Imagina que esse componente, Batchart, ele está ligado a um outro componente, que eu não sei quem é. Quando eu digo não sei quem é, porque vocês se lembram que a gente faz tudo baseado em interface. Então, qualquer outro componente, pode se prologar a mim, contanto que ele atenda a minha interface. Uma das questões, eu quero voltar àquela questão que eu falei no começo, que o seu sistema é tão robusto, quanto o seu componente menos robusto. Então, uma das coisas que você tem que prestar atenção, quando você cria componentes, é que você tem que, quando você não sabe quem é o cara que está conectado em você, você tem que prestar atenção e tomar cuidado, que ele pode passar valores inválidos. Então, eu vou imaginar que quando eu pedi para esse componente que eu não conheço, o first, ele me retornou um valor menos 5. Só que o meu chart, desse que eu fiz simplão aí, ele não consegue mostrar valor negativo, tá? Então, ele vai ter uma encrenca aí, certo? Aí eu decido que eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma exception, ou seja, quando ele, se o cara que eu pedi o valor, me der um valor negativo, eu gero uma exception, tá? Então, agora, vamos aprender uma outra parte do assunto, que é como criar uma exception, tá? E aí sim, a gente vai fazer uma, primeiro eu vou fazer uma unchecked exception, que é aquela que vocês já estão acostumados, e depois a gente vai transformar ela em checked. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso, né? A primeira coisa, é que eu tenho que criar uma classe, né, que representa essa exceção que eu quero. Então, eu vou criar essa classe, estendendo uma das classes exception. Por exemplo, eu estendi o runtime exception. Se eu estou estendendo o runtime exception, significa que a minha exception, ela é unchecked, ou seja, ela não vai ser obrigada. O cara não precisa tratar obrigatoriamente, tá certo? Quando eu faço isso, então, eu criei unsupported negative number, é uma exception que eu estou criando, e ela estende o runtime exception. Então, eu estou criando o meu próprio conjunto de classes que representam exceptions. Isso é bem comum. Aliás, é legal que você faça um plano de exception do seu sistema, e que você possa trabalhar com todo esse tratamento de erros, tá? Então, nessa minha classe exception, eu vou ter um cara que é, que vai ter um número, aqui eu estou sobrescrevendo o construtor. Por quê? Porque se eu não sobrescrever esses dois construtores, ele só vai ter o construtor default, que é o 100 parâmetros. Só que eu quero ter um construtor, que é um construtor que já existe na superclasse, que eu recebo uma mensagem, que é a mensagem que eu vou receber na hora que eu dou o getMessage, lembra? Então, para poder ter esses dois construtores, eu tenho que escrever eles, e chamar o construtor da superclasse. Então, aqui eu estou sobrescrevendo o construtor sem parâmetros, e aqui eu estou sobrescrevendo o construtor com uma mensagem, e chamando o da superclasse. Lembrando que se eu não fizer isso, ele só vai ter o default, que é o 100 parâmetros, e eu vou perder esse cara aqui. Legal. Então, eu criei uma classe minha, que representa a minha exceção. Legal. Esse é o primeiro passo. O próximo passo agora, é que eu vou pegar a operação que plot, que é a operação que vai gerar exceção, essa operação plot aqui, e vou dizer que ela TrousUnsupportedNegativeNumber. Certo? Então, isso em termos de documentação, vai ser importante, porque quem estiver usando esse método, vai saber que isso não está suportado. Note que aqui é interface. Só que ao colocar na interface, quando eu fizer o componente bar chart, eu vou ser obrigado a ter essa operação aqui. No plot, agora eu tenho o UnsupportedNegativeNumber. Isso significa que o meu plot, ele pode gerar essa exceção. Agora o que a gente vai aprender é, eu criei a classe, como é que eu produzo uma exceção. Certo? Bom, então, aqui está a minha rotina, ele pediu o first, e o que eu faço aqui? Eu verifico se o valor é maior que zero. Certo? Se o valor for maior que zero, eu vou fazer toda a plotagem normal. Certo? Se o valor for zero, ele não vai fazer nada, só vai pular uma linha, na verdade, tá? Ele vai fazer isso aqui, só vai pular uma linha. Se o valor for menor que zero, ele vai plotar uma interrogação, e vai gerar uma exceção. Como é que ele gera? Ele dá um troll, isso é um comando do Java, new, então eu estou criando um objeto, UnsupportedNegativeNumber. Certo? Estou criando esse objeto. Então, na hora que eu dou troll, new, UnsupportedNegativeNumber, eu estou criando esse objeto, e eu coloco a mensagem que eu quero. Nesse caso, TheChartDoesNotSupportNegativeNumber. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Não é? Agora, quem estiver chamando o plot, pode ser notificado desse erro. Quem é que chama o plot? É o programa, a aplicação, eu não sei se vocês lembram. Então, para que eu consiga fazer o erro, eu acrescentei mais uma, um componente aqui, eu não sei se vocês lembram, no último vídeo, eu tinha o GeometricProgression, e eu tinha o Fibonacci. Mas nenhum dos dois é bom para fazer o exemplo que eu queria. Então, eu criei um componente a mais chamado ArithmeticProgression. Depois vocês podem ir lá olhar. Que é uma progressão aritmética. Certo? Então, eu estou criando um componente ArithmeticProgression, que vai começar com 5, e vai menos 1. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora, que ele vai bater um número negativo. Tá certo? Principalmente porque eu disse que eu quero 7 números na sequência. Tá? Então, agora, eu conectei os dois componentes, segui toda aquela linha, só que o plot, que é o método, ele usa um TryCatchUnsupportedNegativeNumber. Tá vendo? Então, ele está capturando. E aí, ele avisa, olha, aconteceu isso aqui. Certo? Então, se eu rodar esse programinha aqui, eu vou ver que vai acontecer o seguinte. Ele vai plotar o meu gráfico todo bonitinho. Quando chegar na parte que o número é negativo, ele joga uma interrogação, interrompe, na verdade, e joga um erro. Tá certo? Joga um erro. Bom, então, vocês seguiram aí o que eu falei, só que agora, imaginam o seguinte. Toda vez que eu dou um... Toda vez que uma exceção estoura, ele interrompe no ponto que ele está, e vai tratar a exceção. Certo? Então, ele vai para o CAT. Mas, imagine que eu tenho uma instrução que acontece depois do que aconteceu o erro. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. aqui, né? Então, você imagina o seguinte, olha só. Você imagina que... Eu vou mostrar um exemplo aqui. peraí, não é esse exemplo que eu queria mostrar. Eu vou mostrar um exemplo que eu já tenho pronto aqui, que é aquele das receptions que eu estava criando. Eu vou mostrar um outro exemplo de receptions, porque é um bom exemplo de finally. ali, né? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma classe chamada divisão inútil. Né? É esse? Não. Não, deixa eu mostrar esse aqui. Então, esse aqui... Não, não é esse. Desculpa, gente, eu estou meio perdido aqui. no... Sim. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu quisesse fazer o seguinte aqui, olha. Esse aqui é só um exemplo, né? Naquele do divide, né? Eu faço assim, olha. Eu faço a divisão e dou um catch aritmética except, tá? É... Mesmo assim, e eu estou usando isso para uma estratégia que isso também pode, eu posso dar um throw new aritmética except. Eu estou dando um throw da mesma except. Mas por que eu faria isso? Porque, por exemplo, eu quero colocar uma mensagem em português. Houve uma divisão por zero. Certo? Então, aqui, o que vai acontecer quando eu der o get message, dá uma olhada, né? Vai aparecer 5 dividido por zero, ele vai dizer houve uma divisão por zero. Tá vendo? De qualquer jeito, houve uma divisão por zero. Então, nesse caso, vocês estão vendo que ele... O que que eu fiz? Eu capturei uma exceção, né? Capturei uma exceção aqui embaixo, né? Eu dei um catch aritmética exception e eu dei um novo throw aritmética exception com uma mensagem em português. Isso é comum também, né? Eu refaço a exceção, mando pra cima com uma mensagem em português. Aí, vocês vão entender o finally. Quando eu dou esse throw aqui, o que que vai acontecer? Se essa mensagem ia acontecer? É... Essa mensagem aqui, ela só vai aparecer se não... se não houver erro. Então, deixa eu fazer a divisão normal, tá certo? Deixa eu mostrar aqui pra você. Vou botar 5 e 2. Certo? É... Então, você tá vendo que essa mensagem aparece, não aparece se houver erro. Então, como não teve erro, como a mensagem tá... Deixa eu fazer assim, porque a mensagem ficou difícil de interpretar, né? Eu vou botar assim. É... Esta mensagem aparece... Esta mensagem aparece... Não. Vamos colocar assim. Operação... Uma melhor, né? Realizada com sucesso. É uma mensagem, certo? Então, dá uma olhada nisso aqui, que é importante. Se tudo correr bem, né? Eu botar 5, 2 e 1, por exemplo, ele vai dizer operação realizada com sucesso. Vai dar o resultado da divisão. Tá? É... Então, mas por que que ele veio pra essa parte? Porque tudo correu bem, né? Se der um erro, por exemplo, 5 e 0, a operação realizada com sucesso não vai ser executada. Porque como eu dei um throw exception aqui, né? Ele para tudo e manda pra cima o erro. Então, ele não vai executar o resto. Né? É como acontece um exception em qualquer lugar. Ele não vai executar. só que algumas vezes eu ainda quero instruções que vão ser executadas mesmo que tenham a exception. E isso é feito pelo finally. Então, note, tá vendo que esse system output line mesmo assim eu fui no finally? Tá certo? Esse mesmo assim eu fui no finally, observe que ele sempre vai fazer. Seja se a operação der certo, então, mesmo assim eu fui no finally, tá vendo? que ele foi aqui ou note que aqui é uma divisão inteira por isso que 5 por 2 está dando 2, tá? Ou se der errada, certo? Mesmo assim ele vai no finally. Então, o finally ele é uma cláusula que sempre vai ser executada mesmo que você tenha um throw exception, certo? Bom, é, agora pra, então, a gente aprendeu aqui como projetar nossas próprias exceções, então, como eu capturo minha exceção e uso ou como eu produzo minhas próprias exceções. A exceção que a gente produziu ela era herdeira de runtime exception, o que significa que ela é unchecked, tá? Eu quero agora imaginar o seguinte, eu vou chegar aqui no programa que chama ela, que é esse app aqui, vocês se lembram que como ele chama o plot, ele deu um try catch, né? E eu vou remover o try catch, tá? O que que vai acontecer? Nada, o Java vai aceitar porque ela é unchecked. então, se eu der um play aqui, claro, se eu fizer, na hora que eu mandar executar, ele vai dar o erro, só que agora aqui explodiu o Java que foi cuidar do erro, por quê? Porque como ninguém tratou, o Java teve que explodir o erro na tela, é aquela velha história, né? Então, vamos pensar agora se eu quiser obrigar o cara a botar, e a decisão se você faz checked ou unchecked é baseada no seguinte, vale a pena, assim, tem erros que você tem que parar porque não tem condições de você continuar, quer ver um erro que é checked? É, por exemplo, quando você tenta abrir um arquivo em Java, né? Se você tentar abrir um arquivo em Java e ele não conseguir, ele vai dar uma exception e essa é checked, por quê? Porque o Java, se você não consegue abrir o arquivo, você não pode fazer as outras operações com o arquivo, certo? Então, ele obriga você a lidar com aquele erro, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, eu posso querer dizer assim, bom, se eu encontrei um número negativo, eu não posso continuar para não criar um gráfico inconsistente, então, eu posso querer obrigar o cara a tratar o erro. Como é que eu faço isso? Se eu disser que a minha classe unsupported negative number, se ela for herdeira de exception, tá? Desse jeito, o que vai acontecer? você vai ver agora que na sua aplicação o Java está acusando um erro aqui no plot, por quê? Porque na hora que eu passei a ser herdeiro de exception, eu passei a ser checked, obrigatório, o Java me obriga a colocar o try catch, eu não posso ficar sem try catch, então essa é uma forma de obrigar o cara a usar o try catch, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo de construção de exceções, tá? Eu acho que vale a pena quando vocês forem projetar o sistema de vocês, vocês preverem, fazerem um plano de exceções. Como é que você vai fazer um plano de exceções? O nosso ponto de partida para criar a sua própria família de exceções ou você fazer um projeto de exceções é, se você imaginar que a sua aplicação, por exemplo, está organizada em componentes, você vai, nessa árvore, decidir, né? Então eu estou retomando aqui a árvore que eu mostrei, que tem os checked e os unchecked. Aí você vai decidir se você, que tipo de exceções você quer criar, você pode, inclusive, criar uma parte de exceções checked, de uma parte unchecked. E dentro dessa, dessa estrutura, é interessante você criar uma, você pode criar uma hierarquia mesmo que permita, inclusive, que quem vai usar depois possa explorar essa hierarquia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de como eu faria essa hierarquia. Eu estou criando aqui um plot exception, né? E o plot exception, vamos imaginar que são exceções que estão ligadas àquele componente do bar chart ou chart, qualquer componente que seja, que tenha essa interface chart, né? Então eu crio esse plot exception aqui. E aí, para criar o plot exception, eu digo, bom, eu tenho duas coisas, por exemplo, aqui é um exemplo, você poderia criar uma estrutura bem mais complexa, mas, por exemplo, num plot exception eu posso ter um invalid blank character, porque se o cara escolher um caractere branco, um espaço em branco para plotar o gráfico, não vai aparecer nada. Então eu vou gerar uma exceção dizendo que ele é inválido. E eu posso ter o unsupported negative number que vocês já viram, né? Então se a gente for retomar lá, aquele nosso, né? Você vai ter um terceiro cara aqui naquela exception lá, naquele exemplo lá da exceção, que é o family. E aqui no family o que eu fiz? Eu montei essa hierarquia. Para fazer mais organizado, o que eu fiz? Dentro do meu componente, eu não sei se vocês lembram, mas esse pacote aqui, chart, é o pacote do meu componente. Veja como esse código está ficando lindo e organizado. Ele empacota tudo ali, né? Então nesse meu componente aqui, eu criei um diretório chamado exception, tá? E aqui eu montei a minha hierarquia de exceções. Então eu tenho o plot exception, que ele é herdeiro de exception, porque eu quero que ele seja checked, tá? Então ele é herdeiro de exception, e ele tem, ele estende os dois métodos, né? Os dois construtores e chama o construtor da superclasse. Aí eu digo que invalid blank char e unsupported negative number, esses dois caras, eles estendem plot exception, tá? Então os dois carinhas aqui, eles estão fazendo exatamente isso. Eu tenho o plot e esses dois caras estendem, né? O que eu ganho com isso? Eu ganho a capacidade de tratar os erros de uma forma mais genérica, né? Então se você olhar, por exemplo, aqui no app 4, sequence, né? O que você vai descobrir aqui? você vai descobrir que eu consigo montar o bar chart aqui, né? E eu dou um set character. Então observe que aqui no cat eu dei um plot exception. Então eu usei aquela regra que eu posso monitorar a superclasse e capturar de qualquer, e ele captura de todas as subclasses, tá certo? Então, olha só, vamos rodar isso, lembra que vamos fazer uma progressão geométrica que começa de 1 e vai de 1 em 1. Então aqui não vai dar erro nenhum, certo? Você vai ver que na hora que rodar, né? Ele vai rodar tudo normal. Então esse é o cenário normal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É normal. Bom, cenário 2, ele vai dar um número negativo. Então eu vou começar de 5 e vou colocar menos 1, tá? O plot, ele tá dentro aqui do try catch. Então quando eu der o play aqui, ele vai dar um erro. Chart does not support negative number, né? Ele foi explotando quando chegou num ponto que era negativo, ele jogou uma interrogação e deu o erro, tá? Tá, aí o outro erro que eu vou dar agora é antes desse, note que eu coloquei tudo dentro de um bloco. Por quê? Vamos supor que eu coloquei um carácter inválido, o espaço em branco, né? O que que vai acontecer? Ele vai dar um erro, né? Então você vai olhar aqui, ele deu erro. The chart does not support blank character. Note que como esse cara tá dentro do mesmo try catch aqui, né? Ele, é... Ele não fez o resto, né? Porque isso tudo aqui ele pula, lembra? Ele dá a exceção e já vem aqui pra cá. Então, se o carácter é inválido, ele não plota o gráfico, tá? Então, aí você tá vendo como você fez um negócio bem amarradinho, né? Isso tá bem construído no sentido de que é... Ele só segue... Porque... O que que aconteceria se, por exemplo, eu tivesse feito dois trycats separados, né? Então, vamos pensar um projeto não tão bem elaborado, né? O cara pensou assim, olha, eu vou fazer um trycats pra esse espaço em branco, tá? Um trycats pra esse espaço em branco aqui, ó. Só pra ele, né? Eu vou tirar esse trycats geral aqui, tá? Eu vou jogar esse pessoal pra fora e esse aqui também e eu vou fazer um trycats só pra esse espaço em branco porque o cara quer fazer um tratamento, né? Só pra esse cara aí aqui ele vai dar um catch especializado no blank character, né? Então, vamos lá, vamos fazer um catch especializado aqui. Então, deixa eu, é um invalid blank character, eu vou até copiar daqui pra ficar mais fácil pra mim. Invalid blank char. Então, aqui eu vou dar um invalid blank char error, por exemplo, tá? E aqui dentro eu vou copiar esse system out. Ah, eu queria mostrar uma coisa que eu não chamei atenção, aqui eu vou mandar ele importar. Eu dou shift control e ele automaticamente importa a classe. É legal isso, né? Shift control eu não preciso dar, ele vem aqui e já dá um import pra mim da classe que eu preciso. Note que aqui eu dei um system error point line, não system out. Isso eu não chamei atenção, mas o error é uma saída especial diferente do out, que é a saída de erro, que no caso do Eclipse ele vai mostrar em vermelho. Mas tem sistemas que separam, que vem pro console e que vai pro erro. E ele consegue separar se você fizer isso. bom, aí, aqui eu resolvi fazer um segundo try, tá? E esse segundo try eu vou pegar o arithmetic exception, né? Supported, não, unsupported negative number, tá? Então eu fiz um catch pra cada um, eu podia ter dado um plot exception também porque funciona, né? Unsupported negative number, tá? Pronto. Aí, isso aí eu dei o shift control e ele me pergunta quem eu quero importar. Legal isso, né? Tá, então o cara pensou assim, olha, eu fiz dois tries e parece bonitinho, né? Dois tries separados. Qual é o problema? O problema é o seguinte, é, vamos imaginar que eu fiz uma progressão correta com ratio de dois, não, ratio de um, vai, começando com ratio de um, né? E eu coloquei um carácter inválido que é o espaço. Quando eu der o play aqui, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que ele deu o erro, certo? mas ele continuou fazendo, ele tem um caractere default, que é o asterisco, né? É o padrão dele. Como ele deu o erro, ele não mudou o caractere, ele manteve o padrão. Então, ele deu o erro e ao mesmo tempo ele continuou fazendo o gráfico, tá? O que não é um comportamento, um bom comportamento. se ele tá com o caractere inválido, ele vai parar tudo e não fazer nada, tá certo? Apesar de que você até pode considerar, não, tudo bem, ele vai dar um erro, não vai suportar o caractere e, mesmo assim, ele plota com o caractere default. Você pode escolher fazer isso e aí você pode até transformar a sua exception naquela que é unchecked, né? Porque ele diz a exceção, mas ele plota com o caractere default tomando a decisão dele. também é possível, tá? Mas nesse caso, se eu não quiser plotar porque o cara escolheu o caractere errado, a forma correta, então, é manter aquilo que eu tinha falado pra vocês e agora vocês estão entendendo, né? É manter todo mundo no mesmo trycat. Então, essa é a melhor decisão de projeto, né? Porque se eu errar em algum ponto, o resto... Peraí que ainda falta tirar uns pedaços. né? Agora, se eu errar em algum ponto, o resto não acontece, né? Essa é a melhor solução. Você botar num bloco, lógico, todas as operações no mesmo try, no bloco de try, todas as operações interdependentes, porque se uma delas der problema, ele não executa o resto. Essa é a forma coerente de fazer o programa e eu mostrei pra vocês como é que vocês podem fazer a sua família de exceções. exceções. Vocês que estão fazendo o projeto, eu recomendo que vocês usem isso dentro do projeto pra construir uma família de exceções. Tá certo? Então, essa é a minha página. Se vocês quiserem mais informações sobre o curso ou assinar o canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.